Emaus, um cano da caerne, estourou e vem provocando um grande desperdício de água potável. É agora que você vai ver aqui, ó, na tela da audiência. Solta, Manu! Perceba que o tempo já não passa, você diz que não tem graça, amar assim... O que não tem graça, Dona Maria Seu José, você que tá acompanhando a nossa programação, é esse buraco aqui, na rua Rio Jari, que tá, ó, desperdiçando água potável, meu amigo. A água que Jesus dá pro mundo e tá sendo aqui, ó, desperdiçada. Mas eu tô sabendo já que esse problema tá aqui desde sexta-feira e tá trazendo vários transtornos pra quem mora aqui. Aí a gente aproveita e vai conversar com a Carla e a Sônia, que há mais de 20 anos moram aqui. E essa situação já é algo frequente, é um problema recorrente, não é isso, Sônia? Infelizmente. A gente, quando aciona a caerne, é aquele Deus nos acuda, sempre vem em média. Diz, na teoria, que é 72 horas pra virem. Mas a gente sabe que só vem com o quê? Cinco dias, seis dias, quando vem. E o medo maior é o quê? Nós temos uma lagoa de captação que recebe água do bairro todinho, e pode ver, toda a água converge pra aquela lagoa, que inclusive está cheia de água e a bomba desligada. Então um vazamento desse vai pra onde a água? Pra lagoa, que causa inundações. Mas o volume de água era menor. Só que agora a gente consegue perceber com as imagens aí de Itália e Zícaro, ó, isso aqui vai aumentando ainda mais. E a água vai fazendo o quê, ó? É igual uma cachoeira, meu amigo, que vai aqui, ó. E vai até lá embaixo, até na lagoa de captação. É um transtorno. E quando não está chovendo, mesmo no sol, a gente ainda passa por isso. Os moradores estão todos desesperados por causa daquela lagoa. Todas as vezes que começa a chover, a gente começa a ligar, fazer a maior... E não tem resultado. Liga a bomba uma hora, desliga a bomba até agora. Então, isso aí, está tudo pra lá. Qualquer chuvinha, ela começa a encher, é rapidinho pra ela transbordar. Agora a gente vai mostrar aqui, né, no ponto inicial do buraco, e mostrar até onde essa água está indo, que é pra lagoa de captação. E a gente vai mostrando aqui, e vamos acelerar o vídeo pra vocês terem um pouquinho da noção desse desperdício. Olha, minha gente, aqui na rua Rio Jari, lá na frente a gente já mostrou, né, onde começou o buraco. E esse desperdício todo, dessa água potável, vem por aqui, e a gente vai mostrar pra vocês até onde vai, que é na lagoa de captação, aqui do bairro Parque das Orquídeas. Olha quanto desperdício. A gente vai pedir agora pro nosso diretor acelerar o vídeo, pra gente mostrar toda essa situação aqui em Parnamirim. E olha, aqui é a rua Santa Matilde, que fica aqui a lagoa de captação, né, do bairro Parque das Orquídeas, em Emmaus, Parnamirim. A reclamação é essa, porque a água potável que vem lá de cima, né, vem toda pra cá, e a aflição maior, minha gente, é porque a lagoa já tá, ó, já tá com nível bem alto. E o medo dos moradores é que com essa água, que tá sendo jogada fora, desperdiçada, junto com a água da chuva, que a previsão é de mais chuva, chuvas, é o transbordamento dessa água e invadir a casa dos moradores novamente, né? É verdade. Inclusive, quem pode já tá saindo das casas, já essas primeiras casas aqui, só temos três moradores que já estão abandonando, porque sabe, é uma tragédia anunciada, sabe-se que vai acontecer, só que as autoridades não tomam uma providência mínima, que é secar essa lagoa até o final, deixar essa bomba ligada, pelo menos pra amenizar, né? E fora que quando chega aqui, que os moradores, tá todo mundo desesperado, aí acontece aqui muito estresse, porque quem é pra vir resolver o problema, termina se estressando, soltando piada, como se fosse um favor. Não é favor não, viu? É uma obrigação, não é favor não, tem que resolver o problema. Você viu onde começa o problema lá? Rapaz, que situação difícil. Aí vai, com essa água jorrando, né, e se dirigindo aí pra lagoa, e agora com a chuva vai piorar mais ainda a situação. Agora, a AKR me prometeu enviar uma equipe ainda hoje para a realização do concerto, meus amigos telespectadores, essa nota retorno que a gente está destacando agora pra você.